Com muito carinho. Vamos de sorteio então, Dona Mari Verdão, porque aqui é assim. Ah, um abraço pessoal do Bom Vizinho. Um abraço, toda a equipe. Muito obrigada por essa parceria. Gostei mesmo. O pessoal tá gostando bastante, viu? Show de bola. Vamos lá. Vamos saber quem que é o próximo ou a próxima ganhadora. Com oidor processando... E a vizinha? Opa! Ana Caroline dos Santos. Ana Caroline ganhou aí, depois a gente vai conhecer ela e a vizinha dela. Saber de qual bairro que é. Pois é. Parabéns, Ana Caroline dos Santos. Você acaba de ganhar uma cesta da promoção Meu Bom Vizinho, oferecimento supermercado Bom Vizinho. Obrigada por participar e um beijo pra você.